E a gente tá tudo ao vivo e aconteceu uma explosão aí na Praça dos Três Poderes, é isso mesmo, Murilo? Conta pra gente o que aconteceu aí agora. Boa noite pra você. É isso, César. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Olha, César, a gente tava aqui posicionado pra entrar ao vivo no SBT Brasil quando houve uma explosão na Praça dos Três Poderes. Estava aqui eu e Alessandro Palmier, nosso repórter cinematográfico, quando houve a primeira movimentação, algumas faíscas saíram ali no entorno do Supremo Tribunal Federal e um barulho de explosivo mesmo, uma explosão. Nós começamos a nos movimentar pra tentar entender o que tinha acontecido nos arredores do STF, houve uma movimentação intensa, uma correria dos policiais que cuidam ali do Supremo Tribunal Federal e uma pessoa, na verdade uma maca saiu ali do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso a gente tava acompanhando aqui sem saber o que tinha acontecido. Foi agora à noite. Em questão de instantes, de minutos, muitos policiais se dirigiram ao Supremo Tribunal Federal. Essas imagens agora ao vivo. Temos um ambulante então, um SAMU, o carro do SAMU chegando ao Supremo Tribunal Federal. Vários jornalistas, repórteres estão a caminho do Supremo Tribunal Federal, a gente sabe. E aí, irmão, vamos pegar mais matéria aqui? E aí, irmão, vamos pegar mais matéria aqui? Tem um carro, né? Olha aí. Os poderes em Brasília, houve uma sequência de explosões. Ela precisou ser isolada, como você acompanha nas imagens, neste momento. O caso ocorreu bem próximo ao prédio do Supremo Tribunal Federal. Chove, como você pode perceber, neste momento no Supremo Tribunal Federal. Isso ocorreu, ainda haviam funcionários e pessoas trabalhando na região. Elas foram isoladas, foram retiradas dos prédios. Há uma preocupação, porque como a Renata mencionou na abertura do jornal, uma pessoa morreu e foram várias explosões. A investigação agora é para tentar entender se as explosões todas estão ligadas, se essa pessoa que morreu está ligada também com essa explosão, o que teria provocado a explosão, como foi essa explosão. A gente segue acompanhando e também há uma preocupação, como houve uma sequência de explosões, de novas possíveis explosões, de bombas colocadas em outras áreas da Praça dos Três Poderes, da Esplanada do Ministério. Então, o esquadrão de bombas faz uma varredura neste momento, agora são 9 horas e 2 minutos, por isso a preocupação. Na tela aí, que você está vendo em casa, do lado esquerdo, você está vendo imagens gravadas pelo celular, por testemunhas, do momento de uma das explosões, o que seria um carro e as informações iniciais são de que esse carro estava repleto de fogos de artifício e então houve uma sequência de explosões. Claro que as informações são desencontradas, tudo aconteceu há pouco, como eu disse, e há necessidade de um processo de averiguação, primeiro, de deixar tudo limpo ali na região, no sentido de não haver mais riscos, os profissionais estão trabalhando. Olha a notícia que veio agora, vai que é um carro carregado de foguete que era para algum lugar e alguém acendeu um cigarro lá e acabou explodindo o carro sem querer. Mas é muito suspeito por ser muito próximo. Outra vez, eles estão querendo mudar a narrativa, dizendo que não foi bomba para não assombrar aí Brasília, para não assombrar os ministros da Suprema Corte. Mas, irmãos, como eu estive lá, né? Eu estive lá em Brasília, tem muita gente que não sabe. É um bunker. Da casa do presidente, a esplanada dos ministérios, existe um bunker. Então, se aconteceu o dia, aconteceu uma guerra, lança míssel sobre Brasília. Todos os ministros, presidentes e os deputados, senadores, eles descem para o bunker. É a mesma quantidade de andar que você vê para cima, é a mesma quantidade que tem embaixo. E tem ruas embaixo que passam caminhões, que vai até a casa do presidente, né? Vai até a casa do presidente. Então, assim, existe uma segurança extrema em Brasília para proteger, proteger os deputados, senadores, ministros da Suprema Corte e o presidente da República. Então, Brasília ali, a esplanada do ministério até a casa do presidente é um bunker, a parte de baixo. Então, assim, é a mesma, a esplanada dos ministérios é a mesma quantidade de andar que tem para cima, tem para baixo. Vocês estão vendo aí, agora, isso foi revelado também com a Embaixada dos Estados Unidos, né? Que vai mudar, que também vai ser um bunker. A Embaixada americana em Brasília, que vai ser inaugurada em 2030, em 2030, ela também é um prédio de 12 andares subterrâneos. Ela é um bunker. Então, Brasília tudo é bunker, porque eu já expliquei várias vezes aqui, existe várias salas de uma possível terceira G mundial. O Brasil, o único lugar que seria atingido seria Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, mas nenhum estado do Brasil. E Rio de Janeiro e São Paulo é só a capital. Só a capital, mais nada. Se nós tivéssemos, se nós tivéssemos um... uma G no Brasil, é só a capital, Brasília, é Rio de Janeiro e São Paulo. E é só as capitais. Só as capitais, mais nada. Olha só, carros podem rua perto da Suprema Corte e ministros são evacuados. Bombeiros foram chamados ao local. De acordo com a polícia militar, agentes investigam se há uma relação entre os casos. Eles fecharam ainda parte da região para averiguar a presença de possíveis bombas. A Polícia Civil do Distrito Federal acrescentou que a força-tarefa da 5ª Delegacia Polícia de Polícia está no local, conforme a PCDF. A Polícia Civil do Distrito Federal. Um artefato explodiu. A polícia já deu início às primeiras providências investigativas e a perícia foi acionada ao local e à corporação. Por hora, não se sabe porquê a tragédia ocorreu. Em nota, a Suprema Corte manifestou ao final da sessão de hoje. Dois fortes estrondos foram ouvidos e os ministros foram retirados do prédio em segurança e formou a Corte. Os servidores e colaboradores do edifício sede foram retirados por medida de cautela. Mais informações sobre investigação deve aguardar o desenrolar dos fatos. A Suprema, a segurança do Supremo Tribunal colabora com as autoridades do Distrito Federal. Então, vamos ver, né? Para onde vai caminhar. É a vontade de muita gente, irmão, mas a Deus cabe a justiça. A justiça humana é falha, né? Como eu preguei domingo, irmãos, tudo que eles fazem, tudo que eles fazem, que é contra o princípio de Deus, vai chegar o dia da prestação de conta. Todos irão prestar conta diante do trono branco. Então, está tudo registrado nos livros e todos os ministros vão comparecer.